Como é que é a música que você falou? A calça que você entrou. Como é que é a música da calça Saint-Tropez? Não, canta. Canta aqui pra ver se ela fica mais... Essa calça Saint-Tropez deixa o peguinho de fora. Ai, dele! É isso aí. Você viu? Cantou direitinho. É, e a projetista de cozinha. Projetista de cozinha. Pra cantar é uma excelente projetista de cozinha, né? É, mas não tem problema não. Atendimento nota 10. É show de bola. É cozinhas inteligentes. Aí você tem também aqui a nossa diga. Como é que é o nome? Dez e Rê. Dez e Rê. É isso aí. Tudo bem dez e Rê. Pra recepcionar os clientes que chegam aí, vai ter um ótimo atendimento. Atendimento VIP mesmo. Nota 10. Pra arrebentar uma cozinha inteligente. Sim, sim. Vem pra cá. O que mais que a gente tem? Tem preço especial? Tem a cozinha que você tá querendo? Esta semana a parceria com? Com Todesquinha arrebentando a boca do balão. Então vamos começar falando de preço? Preço à vista parcelado até seis vezes. Presta atenção. Preço à vista parcelado em até seis vezes. Cozinha Latina, cinco anos de garantia, seis pagamentos de R$254,00, sem o granito. Sem o granito. Mas se quiser o granito, temos uma moraria. Ah, garoto. Você não tá fraco, não. Fica à vontade, vai passeando. Você pode fazer o que você vê a sua cozinha toda esquina aqui na Cozinhas Inteligentes. É isso aí. Trabalhamos com todas as multimarcas, né? Temos Telano, SCA, tem Rezevilla, Rodinic. Tem muitas marcas. Os grandes fabricantes de cozinha estão aqui em parceria forte com a Cozinhas Inteligentes. E aí você fala assim, poxa, essa loja aqui é do Tatuapé, mas tem mais quatro, mais três, né? Essa loja aqui é da Moca, né? Perdão, da Moca. Mas tem mais quatro endereços. Certo? Vamos dar mais um exemplo de preço? Essa cozinha, cozinha cristal da Todeschini também, seis pagamentos de R$335,00, sem o granito e sem o elétrico doméstico. Sem o granito e sem o elétrico doméstico. Querendo o granito. Temos uma moraria com preço bem facilitado também. Esta semana, Cozinhas Inteligentes com parceria com a Todeschini, esperando você na Moca. Avenida Paes de Barros 956, rua Antônio de Barros 1014, Tatuapé. Certo? Shopping Ibirapuera, piso Moema, loja 17, Avenida Rebouças 2210, Pinheiros. Telefone? Telefone 291-5295, Cozinhas Inteligentes, chega. E parceria, atenção, atenção, atenção. Vamos chamar a frente, parceria com a Todeschini, vem, vem, vem. Canta a música aí, né? Eu me amarrei, eu me amarrei, ô, venha.